Esse aqui é o Juliard Lopes, o cara trabalha lá nos estúdios da EA, em Vancouver. Tudo bem, cara? Tudo bom, como é que tá? Tudo certo. Cara, é o segundo ano que a gente tem essa nova engine do FIFA. O que vocês melhoraram da última versão pra cá? Bom, esse ano tem muitas novidades. A gente tá tirando vantagem da revolução que foi o ano passado, a questão do novo engine de física e tudo mais. E então esse ano a gente usa tudo isso pra fazer que a briga pela posse da bola seja ainda mais real. Então, por exemplo, o domínio da bola é muito mais difícil esse ano. Antes você podia pensar que o jogador, qualquer passe que você der, o passe vem pelas costas, o cara tá correndo, seja lá o que for, o domínio era perfeito. Agora não. O quão bom aquele jogador é, de onde o passe tá vindo, a física que tá envolvida na velocidade da bola, velocidade da corrida e tudo mais, são ingredientes pra você manipular na hora de fazer o bom domínio da bola. Então se você não souber fazer isso, você vai entregar a bola pro adversário. Mas se você se tornar um mestre dessa mecânica, você pode usar na sua vantagem, já dominando e levando a bola pra onde você quer. É só um exemplo das inúmeras mudanças e melhorias que a cada ano a gente vem fazendo e não é diferente desse ano com o FIFA 13. Agora, o jogo foi melhorando tanto com o passar dos anos, ele chegou num nível de complexidade muito grande, mas é impressionante como o jogo ainda é atrativo pra molecadinha. Como é que é isso? Você tem que conciliar essa complexidade na física, na jogabilidade, mas continua sendo atrativo pro pessoal mais novo, né? É verdade. Não só em questão de idade, mas o jogador mais casual mesmo. O FIFA é um grande desafio hoje. Eu como produtor e meu time, nossos produtores lá, tem esse grande exercício de balancear o jogo entre o realismo e o que a gente chama de acessibilidade. Então esse ano, por exemplo, alguma coisa de bastante destaque que a gente fez pra ter mais acessibilidade no jogo é a introdução dos jogos de habilidade. É um novo modo de jogo onde você vai treinar aspectos específicos da mecânica do FIFA. Então, por exemplo, finalização. Vamos treinar a finalização? O que tal fazer sem o goleiro? Então a gente coloca alvos no gol, é o primeiro treino da finalização. Ah, conseguiu fechar esse treino? Vamos agora com o goleiro e depois com os zagueiros. E assim a gente tem esse aprendizado gradual de cada uma das mecânicas do jogo, que é a nossa maneira de tentar trazer um público mais casual, aquele cara que pensa, ah, jogo de futebol no videogame é muito difícil pra mim. No FIFA a gente espera poder mudar esse pensamento. Agora, o jogo tem uma parte social muito forte. Fala sobre esse modo Ultimate Team. Bom, Ultimate Team é um modo de muito sucesso que vem lá desde o FIFA 2009 e esse ano não é diferente. Ele sai junto do disco do jogo, então você compra o jogo na loja, já pode começar a montar o seu Ultimate Team. E é um modo onde você coleciona itens. São tanto jogadores quanto cartas de contato e outras coisas. E qual é o desafio? O desafio é você montar o melhor time que você conseguir com jogadores do mundo inteiro, prestando atenção na química entre os jogadores, o quanto o estilo de cada um encaixa com o do outro e tentar com isso ganhar os torneios e agora o novo modo temporadas, que também está sendo trazido pra dentro do Ultimate Team, tanto offline quanto online. O FIFA 13 veio completamente localizado pro português do Brasil e com uma novidade esse ano, que é a narração do Thiago Leif e os comentários do Caio Ribeiro. Como é que pode trabalhar com esses dois caras? Olha, muito legal. Eu acho que tanto o Thiago, que foi uma grande aposta nossa, que vendo o resultado final agora eu só posso dizer que deu muito certo. E quanto o Caio Ribeiro, que é um cara que a gente já sabia do trabalho dele como comentarista na TV, eu acho que eles são a cara do FIFA e isso foi um elemento muito importante pra trazê-los. São os caras que entendem não só do futebol como jornalista, mas também do videogame. E essa foi a abordagem que a gente quis trazer. O FIFA é um jogo que está aí na mão das massas. E o Thiago e o Caio trazem realmente essa visão e isso aparece nos comentários deles. Essa pitada não só do futebol como do game. Então a gente está muito empolgado com essa parceria. E a gente espera, quer dizer, e com certeza vai acontecer que nos próximos anos mais conteúdo vai ser gravado com esses parceiros nossos pra que a gente traga ainda melhor qualidade nos comentários. Bom, o jogo está saindo também pro Wii U. Quais são as suas novidades da versão do novo Nintendo aí? Então, o time no qual eu trabalhei não é exatamente o mesmo time que trabalha na versão do Wii U, mas também é um time interno nosso lá. Então tive a oportunidade de experimentar. Então tem muita coisa interessante pra se fazer com o Wii U Gamepad. E o futebol aí tem essa característica que a ação está acontecendo na tela principal, mas tem muita coisa com relação à tática, com relação à performance dos jogadores, a pequenas mudanças que você quer fazer no seu time, que a gente pode utilizar o Wii U Gamepad pra tornar isso mais prático, mais fácil. Então muitas das funções que você antes tinha que pausar o jogo pra fazer com a tecnologia do Wii U permite que a gente faça ali no momento em que o jogo está acontecendo. E isso pra nós também é alguma coisa que a gente quer explorar ainda mais no futuro. E aí, cara, como é que você foi parar lá no Canadá, em Vancouver, fazendo FIFA? Mas é, a verdade é que eu não fui embora do Brasil porque queria sair do Brasil. Eu trabalhei na indústria de jogos no Brasil durante 10 anos. Então fiz de tudo um pouco, tive o meu escritório, meu estúdio de pequenos jogos com amigos, depois trabalhei numa das maiores do Brasil. Mas chegou um momento onde eu queria realmente dar esse próximo passo, e aí as dificuldades de falta de investimento por aqui é que me fizeram pensar em mandar meu currículo pra fora. E aí, quer dizer, fui abençoado realmente, tive essa felicidade de ser notado pelo pessoal da Electronic Arts. Fizemos algumas entrevistas durante um mês aí pelo telefone e aí depois eles resolveram, né, acharam, viram alguma coisa boa em mim aí, não sei, e aí mandaram o contrato e aí eu comecei. Isso foi lá em 2008, já vão fazer quatro anos aí que eu estou trabalhando com eles. Então eu fico muito feliz com isso, mas, quer dizer, o meu recado até pro pessoal que tá vendo isso agora e tá pensando em trabalhar com games é justamente esse. Comece aqui na indústria nacional, procura se informar, encontra aí nas inúmeras disciplinas que são necessárias pra fazer um game qual é aquela que você tem maior aptidão. Mete a cara e quem sabe, cara, esse é o limite, a indústria só tá crescendo e esse é o recado que eu podia dar pra vocês. Bom, pra fechar, quem quiser ir atrás do FIFA 13? Bom, tá disponível em todas as lojas do Brasil. totalmente localizado, como você falou, traduzido em português, com a narração do Thiago Leifert e do Caio Ribeiro para Xbox 360, Playstation 3 e PC. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri